Fala galera da TV O Viver, tamo junto pra mais um vídeo, se inscreve aí no canal, deixa o seu comentário, deixa o seu like, compartilha o vídeo com teus amigos, vou trocar uma ideia a respeito do Ender, que eu vi muitos torcedores felizes com o retorno dele, e claro, também fiquei um jogador importante, mas tava aqui pensando com meus botões hoje à tarde, será que essa volta é tão importante assim quanto a gente pensa que é? Por quê? Te explico, cara, por que assim? Vamos lá, deixa eu ver como eu posso começar essa explicação. Eu acho que o compromisso importante pra gente ter o Ender aqui era a Supercopa, não pelo título em si, mas pelo confronto com o rival, né? O Ender que era a melhor peça do nosso ataque, era o jogador mais encaixado, esse esquema com três aqueiros funcionava muito com ele ali na frente, e ele perdeu porque foi pra seleção, e há quem diga que foi porque ele não quis dispensa, porque o Real bateu o pé, a gente não sabe quais os motivos, mas ele foi pra seleção, o Palmeiras ficou na mão, perdemos a Supercopa, ele poderia ter sido muito útil naquele jogo. Agora, eu acho que não tem nenhum grande compromisso, assim, nesse primeiro semestre, pra você dar graças a Deus porque o Ender que voltou. Porque assim, hoje a gente joga num esquema de três aqueiros, dois atacantes, o Flaco com anonimidade, você concorda comigo que seria uma puta sacanagem tirar o Flaco agora? Aí você pode dizer, não, então, a dupla perfeita pro Flaco é o Ender. Eu até concordaria com você, mas cara, chegou o Lázaro, o Lázaro sim vai estar com a gente até o final do ano, o Ender que não. Será que não é muito mais vantajoso ter o Lázaro ao lado do Flaco? Pra ele já estar entrosado, pra ele já pegar o espírito do time, entender o que o Abel espera dele, conhecer os companheiros no jogo, não é melhor ter o Lázaro? Pra mim é. Se o Abel for continuar nesse esquema, eu não vejo sentido forçar a volta do Ender. E eu acho que é bem possível que o Abel caminhe nesse sentido, vai ter muita gente chiando. Mas cara, o Ender não é mais jogador do Palmeiras. O que adianta a gente voar com o Ender no ataque e daqui a menos de 4 meses ele tá fora? Aí você precisa remontar o time sem ele. Eu prefiro que a gente monte agora e o Ender que entre como reserva no segundo tempo, ou é uma coisa assim. A não ser que o Abel mude o esquema. Se ele tirar um zagueiro, voltar pro esquema com linha de 4 ali, com... Vai, Marcos Rocha... Marcos Rocha, Gomes, Murilo, Piqueires... Vai, Aníbal, Rios... Zé, Rafael, Veiga... Aí o ataque com o Ender, que Lázaro e Flaco. Aí beleza, fica um ataque interessante. E você insere um jogador ali numa das pontas. Agora, nesse esquema com 3 zagueiros, 2 atacantes, se ele quiser manter, eu não vejo sentido em forçar a volta do Ender que quebrando uma sequência do Flaco ou não dando oportunidade pro Lázaro entrosar o time. Pelo menos é o que eu penso. Então, de acordo com esse raciocínio, cara, não sei se a volta do Ender que é tão útil pra gente nesse momento. Seria lá na Supercopa. Agora, no Campeonato Paulista, cara. Eu acho que, assim, o Palmeiras vai classificar com o pé nas costas, mesmo jogando mal, mesmo fazendo um monte de teste. E depois contra os rivais, cara, não sei. Vamos ver como é que o Lázaro vai jogar. Eu acho que a gente não precisa... Eu acho que não é uma coisa escrita na pedra, assim. Que se o Ender que não jogar, a gente não ganha esse Campeonato Paulista. Acho que é longe disso, inclusive. Enfim, quero saber a sua opinião a respeito disso. Sei que é um assunto delicado, muito de ponto de vista de cada um. Mas deixa o seu aqui. Quero saber a sua opinião. Tamo junto. Valeu.